Aê, começa a respeitar o hit-make da porra toda aí caralho Ele é mesmo DJ Henrique Salles Tá pica e saindo sem dar putaria Explodiram muita perereca aí fora Fica em cima do muro escotando a favela inteira E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a buceta porra E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a buceta Escuta aí mulher, mano tá de brincadeira Melodia se destensada que faz fofoqueira E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a buceta E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a buceta Em vez de fazer fofoca procura dar a buceta